As eleições para prefeito e vereadores estão se aproximando. O programa eleitoral gratuito passa na TV e nas rádios. Os debates já começaram e muita gente já discute quem será o candidato escolhido para receber o voto no dia 5 de outubro. Mas será que todos sabem quais são as funções e obrigações do prefeito e do vereador? O prefeito ele é o pessoal que administra tudo o que chega para ele em termos de análise de projetos, que são os vereadores que vão desenvolver os projetos, alguma coisa. O prefeito vai sancionar ou não, se é viável para a cidade ou não. Na realidade os vereadores propõem leis, propõem formas de investimento. Uma vez aprovado na Câmara o prefeito pode sancionar ou vetar. Agora, obviamente, que uma vez aprovado, cabe à prefeitura implementar isso que foi aprovado. Mas uma prefeitura faz muito mais do que o trabalho cotidiano da Câmara. O vereador acha que é mais importante que o vereador. Por quê? O vereador deve fazer alguma coisa pequena pela cidade. Tipo algumas leis, assim, que devem fazer esse tipo de coisa. O vereador, no que se refere a leis que tratam do cotidiano da vida na cidade, ele pode fazer tudo. Não são algumas coisinhas, são coisas fundamentais, como, por exemplo, investimento em saúde, investimento em educação, uma política de habitação. Ao vereador fazer as leis e ao prefeito cumpri-las. Além de legislar, ele também fiscaliza os gastos do executivo. Também está uma argumentação bastante correta, não é? Ou seja, na medida em que o legislativo aprova uma lei, cabe ao prefeito executar. Mas tem um caminho aí, não é? O prefeito pode vetar e o legislativo vai apreciar esse veto, se aceita ou não. Se a lei for aprovada, o caminho correto é esse. Cabe à prefeitura dar vida a essa lei, não é? Tem que ficar em cima do prefeito para o prefeito fazer as coisas. É como se fosse um fiscal do prefeito. Aí, no caso, está correto. O vereador, uma das funções é fiscalizar o prefeito. E como ele fiscaliza, não é? Cobrando atividades que a prefeitura, porventura, tenha que fazer e não faça. Propondo atividades para a prefeitura fazer. E, sobretudo, fiscalizando o modo de como a prefeitura usa o dinheiro público. Nesse aspecto, a função clássica do vereador é representar o interesse do povo. Para o professor, o único jeito de resolver o problema é através da educação. Nós precisamos ter educação política na escola, no sentido de mostrar a importância das instituições. E, para além da importância das instituições, mostrar como é importante saber escolher muito bem quem estarão dirigindo tais instituições, para que elas possam cumprir adequadamente o papel que lhes cabe.